O resumão da saga Elon Musk vs Alexandre de Moraes de hoje está cheio de reviravoltas, então já prepara a pipoca e vem comigo se atualizar sobre toda essa história. Mas antes, é claro, sempre bom lembrar que esse aqui já é o quinto vídeo compilando informações sobre o caso, então se você tá meio perdido, clica no card e confere os vídeos anteriores, porque aí sim você vai estar 100% atualizado sobre tudo que aconteceu neste que é um dos mais importantes embates ideológicos já travados no nosso país. Pois bem, agora sim vamos começar com as atualizações, iniciando com essa publicação da conta Global Government Affairs, uma das contas oficiais do EX que comunicou o seguinte. A EXCORP foi formalmente intimada pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos a fornecer informações sobre as ordens do Supremo Tribunal Federal do Brasil em relação à moderação de conteúdo. Para cumprir suas obrigações de acordo com a legislação dos Estados Unidos, a EXCORP respondeu ao comitê. Elon Musk respondeu a essa publicação dizendo as leis dos Estados Unidos impedem o EX de participar em corrupção que viole as leis de outros países, que é o que Alexandre de Moraes está exigindo que façamos. Pois é, sempre afiado com as palavras dessa vez, Elon Musk chamou o Alexandre de Moraes de corrupto. E aqui nós já começamos o vídeo com uma grande notícia. Ao que tudo indica, essa é mais uma jogada brilhante de Elon Musk. Já que as leis do Brasil não funcionam, já que aqui é tudo uma palhaçada, já que a gente tem um Supremo, né? O problema é justamente o Supremo que está passando por cima das nossas leis. Que tal a gente testar se pelo menos as leis americanas funcionam? E para explicar melhor para vocês como exatamente isso aqui funciona e de que maneira a legislação americana pode acabar salvando a gente aqui no Brasil, eu trouxe essa publicação do jornalista Mario Naufal, que utilizou o Departamento de Justiça americano como fonte para justamente explicar melhor esse conceito para o público. Ele fala, Por que o X foi intimado pelo Congresso sobre corrupção no Supremo Tribunal Brasileiro? O Elon explicou perfeitamente. E aqui ele cita o tweet do Elon Musk que a gente acabou de ver. Porém, na sequência vem a explicação. A lei sobre práticas de corrupção no exterior impede especificamente que empresas dos Estados Unidos se envolvam em práticas corruptas em países estrangeiros. Essa lei foi recentemente complementada pela lei de prevenção de extorsão estrangeira que permite aos Estados Unidos exercer jurisdição extraterritorial na acusação de funcionários estrangeiros que se envolvam em práticas corruptas envolvendo empresas norte-americanas. Então, tentando simplificar mais ainda para vocês, como o X é uma empresa norte-americana, o Congresso dos Estados Unidos tem a obrigação de investigar essa empresa caso ela não esteja respeitando as leis de um país onde ela atua. E nisso voltamos para essa publicação do Elon Musk. Se as exigências do Alexandre de Moraes forçam o Twitter a descumprir a legislação brasileira, isso significa que o Xandão está forçando o X a cometer um crime segundo as leis dos Estados Unidos. E se o Congresso americano precisa investigar esse caso, evidentemente eles vão precisar ter acesso a todos os arquivos pertinentes. E aí, meus queridos, Se pelo menos a justiça do tio Sam funcionar, vai ficar cada vez mais difícil para o Xandão esconder a sua tirania. E mais do que isso, o Michael Schellenberger, um dos responsáveis pelos Twitter Files Brasil, também comentou essa publicação do Elon Musk dizendo o seguinte, essa não é mais uma questão de censura doméstica, essa agora é uma questão de relações internacionais. Pense em quantas vezes Alexandre pediu a empresas estrangeiras que violassem as leis do Brasil e violassem a Constituição do Brasil. Que sacanagem! Perceberam esse ponto? Se o Xandão exigia que o Twitter cometesse um crime ao descumprir as leis do Brasil, será que ele não acabou fazendo o mesmo com a Meta, a empresa do Instagram, do Facebook, ou então com a Google, nossa querida empresa aí, dona do YouTube? Pois é, a jogada brilhante do Elon Musk, não apenas, permite ao Congresso americano investigar essa história, porque isso também pode ter resultado em crimes pela própria legislação dos Estados Unidos, como ainda coloca YouTube, Facebook, Instagram e as outras redes sociais sob o radar. Então agora, talvez, quem sabe sonhando muito sendo otimista na melhor das hipóteses, a gente pode ter um YouTube Files? Um Facebook Files? Imagina o tanto de merda que ainda não tem escondida por baixo dos panos. E o Michael continua justamente dizendo, se o Alexandre de Moraes estava pedindo para o X violar as leis brasileiras, há quantas outras empresas ele está pedindo? Parece que há muito para o Congresso dos Estados Unidos e do Brasil analisarem. Permitir que um tirano tenha tanta influência, tanto sobre a liberdade de expressão, como sobre o livre comércio, parece realmente perigoso e contra os interesses do povo brasileiro. Eu sei que, como americano, não quero que as empresas americanas violem os direitos de liberdade de expressão do povo brasileiro. E eu estou confiante de que a grande maioria do povo americano concordaria comigo. Olha, uma certeza eu tenho. O povo americano tem uma noção muito melhor do que é liberdade de expressão do que o povo brasileiro. Então, se os brasileiros já estão percebendo o tamanho do absurdo que foram todas essas censuras e perseguição promovidas pelo STF por crimes de opinião, não tenha a menor dúvida de que os americanos vão achar isso infinitamente pior. E é aquilo, por mais que você pense Ah, mas eles não vão se preocupar tanto assim com esse problema aqui do Brasil. Pode até ser, mas certamente eles vão ficar de olho aberto porque eles sabem que para os esquerdistas americanos começarem a tentar fazer exatamente a mesma coisa por lá, é um piscar de olhos. E se no vídeo passado eu já foquei bastante na repercussão internacional de toda essa história, de lá para cá, obviamente, também tivemos novidades sobre a cobertura estrangeira. Dessa vez, uma matéria de mais um jornal super prestigiado, The Wall Street Journal, um dos veículos mais lidos pela elite política e econômica dos Estados Unidos. Ontem, no caso foi no dia 14 de abril, o artigo publicado cobrindo o Brasil não foi apenas escrito por uma editora sênior gabaritada e premiada, como apareceu na edição impressa, o que nos dias de hoje é um grande sinal de prestígio. As críticas dela me parecem mais pesadas do que geralmente é publicado aqui no Brasil. Por exemplo, este caso não tem nada a ver com conter o domínio das grandes tecnologias, reduzir riscos à democracia ou mesmo proteger crianças das redes sociais. Essa é uma luta entre um Supremo Tribunal Federal politizado e críticos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E isso mostra que o Brasil não possui mais um judiciário independente. A triste realidade é que a sua democracia está morrendo à luz do dia. Sim, The Wall Street Journal reconhecendo que a democracia brasileira está morrendo. Ok, muitos diriam que ela já morreu. Afinal, a censura aqui já é mais pesada do que a de muitas ditaduras. Mas é sério, para um veículo do calibre do Wall Street Journal lançar uma frase com esse peso é porque a fama do Xandão está realmente se espalhando na velocidade da luz. E não foi só o The Wall Street Journal, não. A revista The Economist, que ultimamente dava tantas esquerdadas que eu já vi muitos gringos chamando ela de The Communist, mas que ainda assim decidiu cobrir o caso e já na chamada disse o seguinte Elon Musk está em conflito com o poderoso Supremo Tribunal do Brasil. O tribunal se tornou o regulador de fato das mídias sociais do país. Ou seja, se tornou um instrumento político tirânico. A matéria conta tudo que eu já trouxe para vocês nos outros vídeos, então se eu ficasse lendo ela, acabaria sendo muito repetitivo. Mas é interessante destacar que, por exemplo, eles destacam que o Alexandre de Moraes abriu um inquérito contra o Elon Musk por obstrução à justiça e que isso levou o Musk a criticar a censura no Brasil. Falando que ela é pior do que qualquer país do mundo onde essa plataforma opera e chamou o Alexandre de Moraes de ditador. Acho que só por esse trecho já deu para pegar uma ideia do tom do texto, né? Só que não é só lá fora que o tom contra o Xandão está subindo. Aqui no Brasil também, o que é uma clara sinalização de que a figura do Alexandre de Moraes está cada vez mais desgastada com o povo brasileiro. Está ficando difícil até para a extrema imprensa continuar passando pano para o cara. Não que eu inclua a Gazeta do Povo entre a extrema imprensa, né? Mas eu decidi trazer aqui algumas manchetes porque justamente se trata de um jornal conservador que tem chamadas mais incisivas, como essa daqui. Inclusão de Elon Musk em inquérito reforça a tendência de criminalização da direita. O Michael Schellenberger, dos Twitter Files, também escreveu para a Gazeta do Povo uma matéria cuja manchete diz a estratégia socialista por trás da guerra de Lula contra a liberdade de expressão. Obviamente também cobriram casos que a gente acabou de citar. Musk acusa Moraes de exigir que o X viole as leis brasileiras. E um destaque especial para essa matéria. Jornais tradicionais sobem tom contra a censura e agravam fragilização de Moraes. E esse é o gancho perfeito para citar os veículos de comunicação que até ontem estavam lá fazendo vista grossa para todos os mandos e desmandos do STF. A começar pelo Estadão. E é interessante falar que essas são as opiniões do jornal. Ou seja, esses aqui são editoriais que são publicados para afirmar a posição do veículo de forma oficial. Não é a opinião de um colunista ou de outro. O que significa que evidentemente eles estão fazendo isso já prevendo que o negócio não vai terminar bem e que aí eles vão poder utilizar essas matérias para lá na frente argumentar. Ah, olha só. A posição oficial do jornal era contra a censura. A gente estava criticando o Xandão e o STF. Como dá para ver já no título e na chamada, né? A Rainha de Copas do STF. Ao mandar investigar Elon Musk após ter sido o alvo de suas críticas o ministro Alexandre de Moraes reforça o caráter arbitrário dos inquéritos sobre fake news e milícias digitais. E a Folha de São Paulo foi outra. Mais uma vez. Editorial oficial. É o que a Folha pensa. Embate com Musk cria armadilha para o STF. Conflito expõe excessos de Moraes. Para a Folha, liberdade para a circulação de ideias deve ser a mais ampla possível. E depois desse, publicaram mais um editorial. Novamente. O que a Folha pensa? Censura promovida por Moraes tende a acabar. Impedir alguém de se expressar nas redes sociais viola a Constituição. Puna-se o que for dito. Após devido processo legal. Olha só que opinião contundente da Folha contra o Xandão. Então quer dizer que existe censura do STF? Ora, mas se existe censura do STF contra quem é essa censura? Praticamente só contra conservadores? Contra pessoas de direita? Contra bolsonaristas? Então quer dizer que um dos três poderes do nosso país está há anos praticando perseguição política? E desde quando eles estão fazendo isso? Eles estavam fazendo isso durante as últimas eleições? Se a Folha admite que o Supremo Tribunal Federal do Brasil estava objetivamente violando a Constituição e censurando vozes de direita, tem como continuar defendendo que a eleição do Lula foi limpa? Fica aí o questionamento. Ah, vale destacar também essa manobra incrível do governo, tentando bater de frente aí com o Elon Musk. Vejam só como o Lula é brabo. Olha, governo suspende novos contratos de publicidade no ex de SECOM. É isso aí. O Elon Musk está denunciando a censura do governo e em retaliação o governo vai tentar boicotar o segundo homem mais rico do mundo. Agora, pode ter certeza que o Elon Musk está completamente intimidado. Isso aqui também é interessante, tá? O Mário, novamente, fez uma publicação em inglês repercutindo para o exterior como é que foi a adição do Elon Musk no inquérito das fake news. Olha só. Urgente! Brasil marca Elon Musk como parte de uma rede criminal intencional. O ministro Alexandre de Moraes publicou a decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso inclui Musk em uma investigação criminal inconstitucional e até ameaçou uma multa diária de 100 mil dólares por perfil se o ex suspendesse a censura. E o melhor é que eles postaram uma tradução para o inglês do documento. E como vocês sabem, esses documentos utilizados pelo Xandão para fazer essa perseguição política costumam ser bem ridículos. E essa publicação aqui pegou 400 mil visualizações. Então, mais uma vez, alguns gringos aí puderam se deliciar com a palhaçada que é o nosso judiciário. Mas afinal, o que a esquerda está falando em meio a tudo isso? Se até a Folha de São Paulo já soltou a mão no Xandão, quais são os argumentos dos fanáticos absurdos censuradores que realmente querem implementar uma ditadura de esquerda que estão utilizando? Bom, o Felipe Neto, como não poderia deixar de ser nesse meio tempo, falou muita besteira. Uma delas já dá para ver nessa manchete da Gazeta do Povo. Felipe Neto defende censura do STF e diz que veículos que denunciam querem cliques. É isso, é tudo por hype, é só por engajamento. Ninguém pode defender liberdade de expressão por princípios, não. Só porque o Felipe Neto não tem princípios, ele acha que ninguém mais tem. Mas não foi só isso. Nos últimos dias, o Felipe Neto também deu algumas entrevistas e também fez uma publicação no seu perfil do X para tentar explicar o lado dele sobre o segundo do Twitter Files que foi focado nele. E basicamente, o Felipe Neto só confessou que aconteceu tudo como o Twitter Files narrou mesmo. Ele só negou que o encontro dele com o YoYo Roth tenha acontecido. O grande ponto da segunda parte do Twitter Files foi demonstrar que o Felipe Neto tinha acesso direto ao Twitter através do Fernando Galo, um funcionário sênior do Twitter aqui no Brasil e que ele utilizava esse contato para tentar censurar figuras das quais ele não gostava. Porém, a justificativa do Felipe Neto para isso continua sendo a mesma de sempre. Ah, é que eu estava pedindo a censura do Alan dos Santos e ele é um criminoso responsável pela morte de milhões de pessoas. Então, está tudo justificado. O bizarro é que recentemente um parlamentar de esquerda foi flagrado agredindo um integrante do MBL e a justificativa foi a mesma. Ah, é porque ele era um fascista e com fascista não tem diálogo. Aí eu até fiz esse tweet aqui satirizando a situação. Para a esquerda qualquer um que não concorde 100% com seus camaradas é fascista. Dessa maneira se eles agridem alguém não tem problema pois é um fascista. Se eles censuram alguém não tem problema pois é fascista. Se eles prendem alguém tudo bem, é fascista. São democráticos, né? E assim, vale ressaltar não tenho nenhuma simpatia pelo Alan dos Santos. Porém, o tweet em questão que o Felipe Neto estava utilizando para tentar derrubar a conta do cara de fato não continha nenhum crime. Tinha ali uma desinformação uma fake news só que isso não é crime. Tampouco é motivo para derrubar a conta de alguém. Vou repetir se espalhar notícia falsa é crime por que o próprio Felipe Neto não está preso? E se é motivo para derrubar as contas de alguém por que o Felipe Neto ainda não foi banido de todas as redes sociais? Mas ele foi lá dar uma entrevista foi chamado pelo UOL e continuou falando como se fosse um completo absurdo que o Schellenberger um dos responsáveis pelo Twitter Files defendeu no parlamento brasileiro que mentir não seja crime. É simplesmente inacreditável que pessoas que mentem o tempo inteiro como o Felipe Neto o Lula e o Janones amigão dele que já admitiu que produziu várias fake news como que essas pessoas tem a cara de pau de falar que mentir deveria ser crime no Brasil. Isso só demonstra que eles têm a plena convicção de que só seria crime para os outros. Ou seja não tem como deixar mais claro que eles sabem que isso é só uma ferramenta de perseguição política para quem está no poder e obviamente uma forma de garantir que eles fiquem para sempre no poder porque senão em algum momento isso se voltaria contra eles. Eu nem vou torturar vocês mostrando a entrevista do Felipe Neto aqui mas vou mostrar os comentários do Eli sobre essa entrevista. Felipe Neto acabou de dizer que Noam Chomsky grande defensor da liberdade de expressão dentro da esquerda é um grande filósofo mas que os argumentos dele só servem para livros não para tweets. Basicamente o argumento dele é o mesmo da Carmen Lúcia estamos em situações de exceção agora falta saber quem é que está criando essa exceção e por quê. A Fabiola Dual perguntou qual o limite da expressão então e o Felipe Neto alega que nós temos que ter para o ambiente digital o mesmo grau de complexidade em relação à liberdade que nós temos no mundo físico. Será que ele vai pedir para o condomínio do Alan Santos expulsá-lo também? Talvez marcar uma conversa com o síndico nos bastidores? Porque foi basicamente isso que ele fez, né? Percebe como a fala do Felipe é contraditória em essência? Se no mundo físico o que o Alan fez não é motivo para expulsar ele da própria casa e se obviamente seria antiético tentar utilizar da sua influência para forçar o síndico a expulsar ele de casa por que que nas redes sociais ele acha que isso é razoável? É óbvio que ser expulsado de casa é muito pior do que ser expulsado do Twitter mas lembrando quem traçou o paralelo falando que deveria existir a mesma complexidade entre o mundo digital e o mundo físico foi o próprio Felipe e aí ele continua o Elivier abriu aspas para o youtuber que disse me desculpa mas o Alan dos Santos não tem condição de frequentar a internet ou seja Felipe Neto está dobrando a aposta então não bastou fazer lobby pela censura dele do Twitter ele quer baní-lo da internet inteira alegou que as fake news do Alan são assassinas aquele mesmo papinho de que piadas matam mas assim sobre esse papo de fake news assassina é curioso né porque a Choquei continua com o perfil dela funcionando a Mind não foi fechada no país não tem nenhum argumento dessa turma que para em pé e o Eli encerra dizendo previsivelmente Felipe Neto que já teve que apagar uma fake news tentando culpar Elon Musk por uma parceria com a Arábia Saudita de antes do mandato dele como dono do Twitter critica o empresário por suposta alineência com a censura na Índia e na China como Musk explicou o X busca seguir as leis locais e o que está acontecendo no Brasil como mostraram os Twitter Files é completamente fora da lei é abuso de autoridade e a gente já vai ver que o próprio Felipe Neto sabe e admite isso vale destacar que o Twitter já está banido da China desde muito antes do Elon Musk comprar a plataforma e todo mundo sabe que a China é uma ditadura acontece que o Brasil supostamente é uma democracia e aqui o nosso Supremo Tribunal está obrigando a plataforma a ir contra a lei do país então essas comparações que esses esquerdistas fazem com a China é tão insana eles praticamente nesse momento estão admitindo que a gente já deveria estar sendo comparado com uma ditadura ou será que a gente só não é uma ditadura porque aqui ainda não está tão grave a situação quanto lá na China mas chegamos perto né porque o STF chegou a considerar derrubar o Twitter aqui também enfim na sequência ele fala lembro também que Bolsonaro editou uma medida provisória para só permitir remoção das redes sociais de conteúdos que fossem ilegais e essa turma obviamente foi contra o que eles têm contra as nossas leis como marco civil é engraçado como eles falam tanto de golpe quem está do outro lado é sempre golpista enquanto eles são os democráticos mas ironicamente são eles que agem fora das leis do país é sempre o clássico acusos do que você faz do que você é né e o Felipe Neto continua se debatendo e tentando de todas as maneiras justificar porque que não é censura o que está acontecendo no Brasil e aí ele decidiu trazer esse caso em 2020 o YouTube baniu para sempre a Sarah Winter ela divulgou o nome e a localização de uma menina de 10 anos que foi abusada ninguém acusou o YouTube de censura porque não foi bom ele acabou de citar um caso onde uma pessoa fez doxing que aí sim é contra as regras da plataforma e teve a conta banida pela plataforma pelo descumprimento das regras da plataforma e aí eu respondi o Felipe Neto dizendo o seguinte muito bom você está provando que quando alguém é banido das plataformas por infringir as políticas já estabelecidas pela mesma ninguém reclama só falta entender que a reclamação para os outros casos é justamente pelo fato de não ter sido isso que aconteceu nos vazamentos do Twitter ficou claro que nem a gestão anterior simpática aos esquerdistas e que possuía canal de comunicação direto com você concordava com a tua pressão para derrubar publicações e contas isso só passou a acontecer após o STF inventar crimes que nunca estiveram previstos em lei inclusive se espalhar fake news e disseminar discurso de ódio realmente fosse um crime punível com o banimento das plataformas você mesmo já teria perdido todas as tuas já Nonis teu brother que já confessou ter criado várias fake news deveria estar atrás das grades quando uma lei que nem existe é utilizada apenas para perseguir e censurar um dos lados apenas os idiotas e favorecidos serão capazes de negar que isso se trata da mais óbvia e flagrante perseguição política e qual foi a resposta do Felipe Neto para esse meu tweet foi essa daqui é como vocês podem ver muito aberto ao diálogo muito democrático ele ou será que eu cometi algum crime naquela minha publicação e é por isso que ele não aceita debater comigo deve ser isso né eu fui fascista demais infelizmente como ele me bloqueou agora está um pouco mais difícil selecionar as bobagens que ele fala na sua rede social mas a gente dá um jeito então conseguiu os prints dessa discussão que ele teve com outro usuário onde ele admite que realmente o STF estava passando por cima da lei e é isso aí só que ele acha que era a única coisa que podia fazer né tem que passar por cima da lei mesmo em nome da democracia olha só o Roque disse o que não pode o STF legislar decidir sem ampla defesa e censurar sem qualquer baliza legal o judiciário decide conforme as leis dessa forma não vejo sentido na sua crítica aos jornais em relação ao STF você deveria criticar a omissão do legislativo e o Felipe Neto respondeu eu critico ambos meu pequeno gafanhoto as críticas ao legislativo eu faço aqui em Paris em Nova York na Alemanha olha como ele é chique gente mas incrível mesmo é o que vem na sequência na ausência de leis que medidas sejam tomadas para estancar a sangria ou seja se não tem lei é só passar por cima da lei mesmo porque eu quero porque eu acho que tem que fazer isso porque o outro lado está dizendo coisas que mesmo que não sejam crime eu acho que deveriam ser crime então tem que fazer o que der para fazer e derrubar perfil e derrubar a conta e derrubar a publicação e censurar é até contraditória essa frase porque ele falou todos os perfis que foram derrubados eram criminosos só que ele acabou de admitir que eles foram derrubados na ausência das leis através de medidas que foram tomadas para estancar a sangria ou seja ele não sabe o básico que não existe crime sem lei anterior que o defina como é que eles eram criminosos se eles não cometeram crimes como eles eram criminosos se eles não infringiram a lei e se não tem uma lei definindo quem decide qual fake news é passível de derrubar um perfil e qual não é porque que a fake news que a Choquei compartilhou e várias outras páginas agenciadas pela Mind é menos grave que uma das supostas fake news compartilhadas por qualquer um desses perfis censurados é porque vocês estão dizendo que aquelas fake news tiveram um impacto negativo maior na sociedade com base na sua própria opinião é assim que funciona a democracia na tua cabeça lógico que não né lógico que você sabe que você é só um ditadorzinho de merda mas é isso que você quer mesmo você quer uma ditadura defendendo o teu lado e você quer que o outro lado care a boca porque você não tem como argumentar não tem como bater de frente por isso que bloqueia na verdade ele é tão fraquinho que ele chegou a tomar uma surra para esse perfil anônimo ali do Twitter sem querer desmerecer o Rock que na verdade argumentou bem mas é isso Felipe Neto não consegue sustentar esses argumentos contra ninguém por isso que ele não conversa com opositores nunca todas as vezes que ele tentou debater cara o maluco conseguiu sei lá virar piada num debate que ele fez com o Feliciano e o Rock respondeu muito bem dizendo não é assim que funciona pequeno gafanhoto o estado só pode fazer o que a constituição federal permite e o cidadão pode fazer tudo que as leis e a constituição federal não proíbem judiciário não pode legislar ou tomar medidas contrárias a lei isso é inconstitucional e da forma como está sendo feito é censura e esse aí o Felipe Neto até não bloqueou mas olha só a respostinha cretina que ele deu ok você entende mais de constituição do que os próprios ministros do STF pesco desculpas então encerro como ele é debochada beleza você precisa de uma carterada então pra acreditar o cara ali não pode saber mais de constituição do que os ministros do STF que estão passando por cima da constituição e que você mesmo reconheceu né mas que tal então o Ives Gandra um dos maiores juristas do país esse nome tá bom o suficiente pra você? não não é né porque ele não vai concordar com a tua narrativa tirânica olha só o Ives Gandra concorda com o cara que acabou de te trucidar ali no argumento há censura no Brasil e a liberdade precisa ser reestabelecida jurista criticou a atuação de ministros do STF e comentou o escândalo do Twitter Files e ele ainda disse o seguinte o Supremo reescreveu a constituição novamente segundo o Ives Gandra matéria do Estadão vai me falar que é extrema direita também e pra encerrar a notícia mais quente de todas que pode ou não ser preocupante depende como você analisa o Felipe Neto obviamente ficou feliz da vida saiu na Reuters ex reverte curso e diz ao tribunal brasileiro que cumprirá as decisões os advogados que representam o ex de Elon Musk disseram ao Supremo Tribunal Federal do Brasil que a plataforma de mídia social cumprirá todas as decisões emitidas pelo tribunal ou pelo principal tribunal eleitoral do Brasil de acordo com uma carta vista pela Reuters na segunda-feira importante destacar essa matéria do dia 15 de abril esse foi exatamente o mesmo dia em que o Elon Musk acusou o Alexandre de Moraes de exigir que o ex viole as leis brasileiras e que ele revelou que o Congresso americano iria entrar na jogada então esse pode ser o pulo do gato talvez o Elon Musk está tirando o pé agora porque ele já falou que ele precisa primeiro tentar retirar todos os funcionários do ex Brasil daqui porque eles foram ameaçados inclusive de serem presos e talvez agora ele está deixando o Congresso americano começar a agir um pouco eu não acho que ele simplesmente vai largar toda essa discussão e deixar o assunto de lado mesmo que ele fizesse isso ele já fez movimentações suficientes para que esse assunto continue indo para frente mesmo sem a presença dele tão ativa como vem sendo nos últimos dias mas essa esfriada nesse momento pode ser e tem vários indícios de que seja apenas uma movimentação estratégica mas a esquerda está tão aflita foi tão destruída pelo Elon Musk por todas as revelações nos últimos dias que obviamente eles ficaram em êxtase meu Deus que bom que ele parou sai daqui Elon Musk vai fazer teu foguete olha a alegria do Felipe Neto acabou o sonho dos bolsonaristas o Twitter informou hoje que irá obedecer todas as decisões do Supremo Tribunal Federal a notícia da Reuters como dissemos Musk quer divulgar a sua agenda neofascista e desestabilizar o país só sim 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 o Elon Musk é neofascista ainda bem que isso não é fake news não é discurso de ódio não é crime não é calúnia não é difamação olha pra mim a empolgação dessa esquerda tirânica ditatorial com essa notícia é a mais clara prova de que eles sentiram e sentiram muito como vimos no começo desse vídeo a extrema imprensa já largou a mão do Xandão quem tá tentando argumentar tá tomando uma paulada atrás da outra e agora o mundo inteiro tá falando disso The Wall Street Journal The Economist New York Times e o caso foi levado até o congresso americano eles realmente estão desesperados eles estão sonhando pra que isso acabe mas a gente não pode deixar isso acabar essa é a luta pela nossa liberdade e é por isso que eu preciso tanto contar com o seu apoio passa o vídeo adiante passa a informação adiante faça o que você puder fazer mas a gente não pode desistir até tirar esses tiranos do poder e quem puder também dar uma olhada nos links ali da descrição e ajudar esse canal patrocinando fazendo o método B-Way um curso de inglês excelente ministrado por mais um cara que é muito beise de que tá sempre lutando pela nossa liberdade também que é o Jonas Bressan vai ser incrível e vai ajudar de uma forma que eu nem tenho como colocar em palavras mas de toda maneira todo mundo que pegou esse vídeo e enviou pra pelo menos uma pessoa já tem o meu mais profundo agradecimento e pode ter certeza de que também tá fazendo a diferença nossa batalha eu agradeço demais por toda a audiência a gente se vê no próximo vídeo E aí E aí